Ela tirando foto Ah, eu também Fazer um snap falando Ai, o menino pedindo pra tirar foto com ela Eu ganhei a promoção Fiz o snap, para de filmar Acabou a promoção Eu amei, ainda tem um serviço que deixa na porta de casa A gente entrega a nossa convidada na porta de casa E estreia os produtos Olha, eu só vim aqui Dizer que são duas da manhã Amanhã eu acordo às seis Mas que Sábado no Projac eu conheci Conheci, passaram umas meninas lindas Com uma bicicleta Pode chamar de quiosque Andante Não sei como é que fala, não é Enfim, conheci O Sweet Mendoim Olha que lindo, gente Um elefantinho Elas me deram um cookie maravilhoso Que eu comi Brigadeirinho E um de canela também Gente, é muito Bom Só que eu não posso ter isso no quarto Que isso aqui te chama Ele fica falando com você Mas é bom De um jeito E sim, eu estou comendo com o dedo Porque eu estou com preguiça de pegar a colher Me julguem Me mandem vírus Agora eu parti para o de canela Nunca pensei que pudesse ser tão bom Tão maravilhoso Credo Estou me sentindo sozinha no Ginep essa hora É muito chique Cara, olha como ele é gata Eu não sei lidar com isso Eu não faço cena com ela Coloquei no meu contrato Gente, tudo bem? Para de ser falado Achei uma lesma no pepino Não é um pipi É uma abobrinha Mas o nosso restaurante vai ser fechado Está vendo legal O pepino O importante é que tem uma lesma nele E que nós vamos ter que fechar o nosso restaurante, né? Não Temos aqui um Como é que é? É uma abobrinha Uma abobrinha Segundo a Bruna é um pepino E isso aqui eu não consigo identificar que cenoura é essa Eu acabei de dar um nome para ele É Chico E eu vou colocar ele na natureza Tá bom, sereia? Olha Quer dizer, olha não Isso aqui é cenográfica essa planta Não pode Como salvar animais indefesas Um documentário Fim Qual que nós vamos fazer aqui? Rina Falou Que não ia tomar susto Disse que não ia se assustar Aqui, ó Uma pessoa normal Outra pessoa normal Aí, de repente Que isso? Olha isso, cara Olha essa criança Ele está com cara de bunda Para todo mundo Não, mas é a cara do Gil mesmo É essa mesmo Ele tem essa cara Nasceu com ela Ah, então eu vou deixar Ai, meu Deus A Mário e o Benjamim estão casando E eu não estou vendo Eu quero ver Fazer snap na rua é estranha As pessoas ficam olhando Mas eu quero ver Vou ter que ver no Gil Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver